Essa auxiliar de serviços gerais revela que todo ano é a mesma correria. Ela aproveita até o horário de almoço para garantir os presentes de Natal da família. Com certeza, porque a gente vai ter mais tempo, porque a gente está trabalhando tempo corrido, de segunda a sábado, que a gente vai trabalhar durante o sábado por causa do recesso que a gente tem em dezembro. Aí com isso vai melhorar bastante. E pensando na necessidade desse público que não tem tempo extra para realizar as compras de fim de ano, as lojas do centro de Teresina resolveram aumentar em duas horas o horário de funcionamento do comércio. O primeiro horário especial acontece no dia 8 de dezembro, dia de Natal da Conceição, que o comércio tradicionalmente era fechado e nos últimos anos tem sido aberto para proporcionar a oportunidade dos clientes anteciparem suas compras, não deixar para a última hora, para os quatro dias que antecedem o Natal, cinco dias. Vim com antecedência para comprar com mais conforto, com mais tranquilidade. E depois prossegue esse horário especial nos dois domingos que antecedem o Natal e nos dois sábados. Nesse tanto sábado quanto domingo o comércio funcionará até as 18 horas, no centro e adjacência. Enquanto a partir do dia 17 o horário se estenderá até as 20 horas. Com o horário prolongado as pessoas poderão realizar as compras de fim de ano aqui mesmo no centro da capital, já que as lojas ficarão abertas até as 20 horas. E a expectativa, assim como em anos anteriores, é que os setores de eletroeletrônico, calçados e confecções liderem as procuras. Toda forma que a gente encontrar para facilitar e estimular o comércio a vender é importante. E essa é uma das vias que todo ano a gente se prepara. Abrir um pouco mais o comércio para que o cliente permaneça dentro das lojas, comprando e usufruindo de tudo que as lojas se preparam para ele. Para essa vendedora, a medida vai salvar o presente de Natal de quem já não tem tempo de garantir a compra. Com certeza, porque aí dá para você trabalhar um pouco mais e já aí você vai discutindo um pouco das suas escolhas, o que você vai querer para poder comprar alguns presentes para poder dar para a família toda.